Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Paixão Câmeras e hoje a gente vai falar sobre a Canon EF100-400, f4.5-56L e S2 USM. Ela que é uma teleobjetiva de design bem sofisticado e características bem avançadas na parte da estabilização de imagem. Ela que ainda faz parte da estimada série L da Canon e já está disponível aqui na nossa loja no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, na sobreloja 239. Elementos de florita e super-ode foram incorporados na construção da lente, que tem parte da sua extensão em magnésio, selada em tempéries. A florita e o super-ode ajudam a reduzir aberrações e distorções em toda a faixa de zoom, para oferecer clareza notável, nitidez de imagem, reprodução fiel de cores e imagens mais ricas em contraste. A parte mais atualizada comparando com a versão antiga da EF100-400 é com certeza o estabilizador de imagem, que compensa 4 pontos ao invés de 2 da versão antiga e ajuda a minimizar a aparência de trepidação da câmera, além de poder ser dedicado a diferentes estilos de fotografia. Bom galera, então a gente trouxe aqui as duas versões da Canon EF100-400, tanto a versão 1, tanto a versão 2, justamente para explicar o que mais mudou nessas duas versões. E o que mais mudou basicamente é a questão do estabilizador de imagem, agora a versão 2 está com 3 modos de estabilização, justamente para você fotografar com estilos de fotografia diferentes. Então a gente vai explicar para você basicamente o que cada modo faz para você realmente conseguir usar em cada aplicação que você tiver na sua fotografia. O modo 1 é aquele modo ainda padrão, é aquele modo onde você vai ter mais nitidez na sua imagem, justamente se você estiver fotografando com uma 400mm e até mesmo se precisar usar a velocidade um pouco mais baixa. Então na ampliação, quando você amplia a foto, você vai sentir que ele teve mais nitidez pelo fato de ter ligado o estabilizador e não ter deixado ele desligado. Então o modo 1 é aquele modo básico, ainda o modo padrão, que ainda assim é encontrado na versão 1. O modo 2 é aquele modo onde você vai fotografar situações que tem movimentos mais panorâmicos, justamente uma pessoa andando de bicicleta. Esse modo 2 é legal para você fotografar situações de movimentos mais contínuos, justamente um carro passando, uma bicicleta. Vai te entregar mais nitidez e um desfoque de fundo mais diferenciado do que a versão 1. E finalmente o modo 3, dessa segunda geração da Canon 100-400, que é o modo onde você vai conseguir estabilizar situações de movimentos mais aleatórias, como uma partida de futebol, como uma situação de basquete, que os jogadores vão se movimentando na quadra ou no campo de forma mais aleatória. Isso porque a lente na versão 3, no IS 3, ele vai estabilizar só na medida em que você conseguir configurar a exposição de abertura, velocidade e ISO. E quando você mantém o dedo pressionado e dispara, nesse exato momento que o estabilizador vai começar a ser ativado e vai te dar mais estabilidade, mais qualidade na sua fotografia em geral. Além disso, ela agora conta com anel de zoom, tipo rotação ajustável à tensão e com mecanismos de enfoco interno, além de um motor ultrassônico para fornecer um manuseio rápido e intuitivo para beneficiar a fotografia com as mãos. A versão 2 está focando mais próximo também, ideal para ampliar detalhes em pouco espaço. A versão antiga focava em 1,80m. A nova Canon F-1402 foca em incríveis 98cm em 400mm, além de entregar mais nitidez com relação à versão antiga, inclusive nas bordas da imagem. Sem dúvida, uma grande atualização da Canon. Ideal para ser a lente mais versátil para fotógrafos de esporte, foto jornalistas ou até mesmo de vida selvagem. Essa é a nova 100-400, que já está disponível aqui na nossa loja no Rio de Janeiro, com nota fiscal e garantia de 1 ano. Então, fica aí o convite para que você possa vir até a nossa loja, testar a lente e conhecer mais dos nossos produtos. Abraço, tchau!